Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de The Sims 3 Vida na Fazenda E a gente tá super atrasado pra aula, gente, super atrasado mesmo Vamos embora, atropela todo mundo, não, faça isso não, valente, hein Embora pra aula, gente, nós praticamente perdemos a primeira aula Que hoje é segunda-feira, e o final de semana foi tipo muito punk Então a gente perdeu a primeira aula, não sei se isso vai afetar Bota aqui logo o trabalho duro Se isso vai afetar muito na nota dele no final Mas é porque eu tava pensando A gente ia voltar pra casa, que a gente ia visitar nossos pais e tudo mais Porque não dá pra gente ir lá agora Só que não, eu me matriculei em dois semestres e eu não lembrava Ou seja, é duas semanas aqui no mundo sim que a gente vai ter que passar estudando Então é por isso que eu tô passando um pouquinho mais de tempo Que eu tô jogando pra ver se acelera um pouco mais Porque é tipo uma rotina bem igual Então isso não é nada atraente para uma série Então vamos lá, deixa ele terminar aqui Coloquei pra trabalhar duro As necessidades dele tão caindo A gente vai ter que se cuidar quando chegar em casa E ó, porque o final de semana também foi meio pesado né gente Ele saiu, se divertiu Conheceu a menina, cadê o nome dela gente Que eu já esqueci o nome dela, espera Tá aqui gente ó A Ashley Corono A Ashley Corono, até fiquei assim Meio assim né Mas não tem nada não Vamos embora Valentim pra casa Não dá mais, tu perdeu a aula cara Vai ter que estudar mais Vai ter que estudar pra ver se tu consegue passar Gente, mas ele estudou o final de semana O domingo né Ele estudou o domingo todinho Que eu coloquei ele pra estudar E ó, aqui a barrinha ó Cheinha, viu Vamos pra casa Se cuidar Você não vai ver a Ashley Corono agora Tá, não sei quando que você vai ver ela Talvez só mesmo no final de semestre Mas, não, final de semestre não né gente Final de semana Dá pra ele ver ela Dá pra ele pegar um cineminha com ela Para de atropelar as pessoas Valentim Pronto, chegamos gente Com essa chuva aí Muito forte E beleza O que foi que eu fiz também gente Eu fiz uma coisa aqui Que eu não tava mais aguentando Que foi excluir todos Todos os aparelhos de som da casa E olha só o silêncio Olha só o silêncio Que isso tá causando gente Pão com geleia Vem comer um pãozinho com geleia Depois você vai usar o banheiro E depois Tomar banho não precisa não né Vou colocar ele pra jogar um pouquinho gente Jogar Ou jogar skate Pronto Porque preenche muito rápido a diversão Depois você já pode dormir Valentim Porque ó Barrinha tá cheia Tá tudo ok E amanhã a aula é muito cedo né Então tem que dormir logo Bora Valentim Coma aí alguma coisa É por isso que eu gosto De encher de imóveis Que a gente precisa o quarto ó Coloquei o frigobar Coloquei a mesinha ó Pra ele sentar Comer aqui mesmo Ele só precisa lavar o prato lá embaixo Porque ele não lembra Dessa Dessa pia aqui pra lavar né Então Se fosse uma bancada aqui Com certeza ele ia fazer comida aqui Mas que eu quero que ele vinha pra cá Ele não vem Então beleza Eita calma Pelo amor de Deus Tu tá sozinho Não tem ninguém pra te desengasgar Viu Bora que tu tem aula em 12 horas Pelo amor de Deus Não vai lavar isso aí agora não Não acredito que ele tá vindo lavar aqui Não acredito que ele veio lavar Só porque eu falei Pra dar uma de mentiroso Pra vocês verem Como é que é a situação aqui Meu Deus Tá Então lava o pratinho aí Uso o banheiro Aproveita que você tá aí né Isso Fica com raiva não Usou Agora vai jogar um pouquinho 8,55 Ele pode dormir 10 horas né gente Isso se não preencher rápido Porque se preencher mais rápido Eu coloco ele pra Por que que não tá acelerando gente Pronto Aí tá acelerando Pronto gente Tá indo rápido Deixa ele preencher logo a barrinha toda né Pronto Preencheu 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 Acabou Dormir Valentim Dormir que amanhã nós temos um Ótimo dia de aula E a chuva Truando gente Do nosso mundo universitário né Ótimo no outono As árvores já estão todas amarelinhas já E o meu jogo tá rodando no ultra Como eu não sei O que foi que aconteceu gente Porque eu nunca gravei no ultra No episódio passado Depois que a gente veio pra cá Pra universidade Eu comecei a gravar no ultra E tá rodando Não tá travando né Não sei se era a fazenda A gente fazia travar Mas aqui tá tudo ok Duas da manhã Quando for Seis Dá pra ele tomar banho Dá tempo ele tomar banho Não gente Tem que ser cinco Cinco da manhã ele acorda Eu acordo ele Aí ele toma banho e come Gente Essa rotina É extremamente cansativa Né Ele vai ficar com sono mesmo Porque quem tá estudando Na universidade Fica com sono Eu ia dormir Quatro da manhã E acordava às vezes seis É isso mesmo gente Na época da minha faculdade Foi dureza Viu Dureza 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 Vamos Pão com geleia E tomar um banho Será que não faz mal não Gente ele comer primeiro E tomar banho depois Aqui no Ceará Falam que faz né Até Quando eu fazia isso A minha mãe Ficava Meu Deus Menino Tu morre Tu morre se fizer isso Tem que tomar banho antes Gente Já tá aparecendo a notificação Aqui ó Que ele precisa ir pra universidade Então Cancelei o banho Deixei ele ir logo pra universidade Ele tomou um pouquinho de banho Encheu a metade A barrinha Mas hoje a aula é bem rápida É uma aula de campo né Vamos ver se a gente encontra a Corona por lá A namorada Simbora 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 Por mais que eu goste das bicicletas né Que ele vá de bicicleta pra aula Eu gosto também que ele vá de carro Olha gente Muito aluno Corre 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 Senão tu se atrasa Onde é gente A aula é aqui O que a gente precisa fazer Qual é o requisito da aula Porque eu lembro que na aula passada Nosso requisito era nada né Ah não gente É aqui A gente é a Anabelle A Anabelle tá aqui gente Atrás Venha sentar Venha sentar logo A gente aproveita e faz amizade com ela Gente E ela dormiu gente A Anabelle Não é pra dormir não Valentim Tu vai prestar atenção na aula Tu vai fazer Senta aí Valentim Senta A menina puxando assunto Gente a Anabelle dormiu Gente pela cara do Valentim A aula não tá muito boa Né Mas eu queria que ele fizesse as anotações E tudo mais Não Assiste a palestra Não dorme Valentim Não dorme Pronto gente Eu coloquei ele pra fazer aqui Umas anotações Tudo mais Presta atenção Enquanto passa esse tempinho aqui Já já acaba E vamos explorar Vamos ver o que esse povo Tá fazendo aqui Que é a parte da informática Né ó Pronto A parte da informática Aqui Ah e aqui que pode fazer Aqueles experimentos né Que a gente fez O nosso O nosso bebê planta Ó Aqui é só ter trazido um Uma semente Ele tem Tem não gente Olha ele tem um gnome de formatura Eu nem sabia Ele tem algumas coisas aqui Será que ele pode Mudar geneticamente esse aqui Grão de café Ele tem um violão Ele tem ovos Experimento de horticultura Vamos ver o que ele pode fazer com isso né Depois quando acabar a aula dele aqui Se sobrar um tempinho A gente vai e liga pra Ashley Pra ver O que foi Ai é o microfone Bom gente A aula eu acho que tá acabando Ou acabou Não dorme Gente ele tá dormindo direto Eu tenho que ficar acordando ele Não dorme Valentim Acabou a aula Gente eu não consigo clicar na Anabelle De jeito nenhum Pra conversar com ela De jeito nenhum E ele já tá indo pra casa Ó Não consigo clicar nela De jeito nenhum Ela vai embora muito rápido Povo tudo doido Pra ir pra casa Não Vou nem mentir Que eu era do mesmo jeito Corria pra ir pra casa A gente chegava em casa Dormia Tirava um ronco Porque né A gente não dorme A gente não dormia não A gente só cochilava Naquela época Principalmente época de prova Pronto Que isso Que susto Tá caído Coloca o bichinho em pé E acabou que a gente Não fez nada gente Ele ficou louco assim Querendo vir embora Querendo vir embora Querendo vir embora Não sei o que ele quer fazer Ó As necessidades estão até ok Então vamos ligar para a Ashley Conversar com ela E vamos convidar Para sair Ou chamar para o encontro Convidar Núcleo Família O que é isso? Será que é convidar a família toda dela? Não Não quero não Ainda não Mas ele vai ter que passar por isso Ah Eu cumpri uma aspiração Ah não Foi uma vontade Oba oba com Ashley Vamos chamar ela pra cá Pronto Convidar Aqui tem o que mais Sair para o encontro com Ashley Né E oba oba com Ashley Vamos tentar o oba oba com Ashley Gente Valentim Valentim Pelo amor de Deus Tome cuidado Tome cuidado Mas eles já estão namorando né Eu não lembro se ele já pediu Ela assim tipo oficialmente Em namoro Mas Vamos primeiro pro encontro É melhor ir primeiro pro encontro Gente Chamar para o encontro Aonde? Agora Lascou que eu não conheço o mundo direito Gente O que é isso aqui? Ah Vai pra cima com o lago Lago das Atléticas Pronto Eu acho que ela vai me encontrar lá né Vamos primeiro pro encontro Pra cumprir esse desejo bem aqui Ir para o encontro E depois Oba oba Ok A gente se encontra lá Bora logo Rápido Que hoje Você tem que voltar logo pra casa Porque você tem aula Bem cedinho Não É meio dia eu acho A aula de amanhã Mas mesmo assim Você tem que descansar bem Vamos lá para o encontro Deixa eu ver se é longe gente É não É que o mundo é bem pertinho Uma coisa da outra Vamos lá Bem pertinho Não precisava nem de carro Porque no mapa Ela chegou gente Ela chegou Porque ela é uma bruxinha Não esqueceram disso ainda Não é uma bruxa Mas ela ainda não contou pra ele Que ela está com medo Da reação dele Ela está com medo de Enfim Está aqui ela Está aqui ela Valentim Gente Esse é o mesmo lugar Que a gente veio Não né Eu acho que foi mais longe É eu só não sei O que ela está falando Vai dar logo um beijo nela Aproveitem o tempo de vocês Beijo tímido também Deixa eu ver o que mais Elogia a personalidade dela Confessar que Não Não dá pra colocar isso Porque eles ainda não dormiram juntos Confessar que observem Enquanto você dorme Tá mas não tem problema Só Gente o beijo Não deu muito certo Não Vocês viram Aí ó Está meio longe Eu acho que é porque Ele está mais baixinho aqui Começou a chover Vamos lá pra casa Vamos Como é que chama ela Pra outro lugar Gente não dá pra chamar ela não Está chovendo muito Vamos fazer o seguinte Vamos levar ele pra casa Aí lá ele chama ela Porque ela está de vassoura mesmo Então Rapidinho eu acho que ela chega Vamos pra casa E o povo com laptop na chuva Tá O povo não é besta não Gente Laptop sim na chuva Vamos lá Vamos embora agora Estou pensando em ir embora logo Calma mulherzinha Calma Ele já chegou Aí ele vai te convidar Pronto Desculpe Estou para sair daqui a pouco Tente ligar de novo Em cerca de 6 horas Nossa senhora Perdemos o encontro Por causa da chuva gente Mas não teve como Aí ele ficou com raiva Valentim Teve como gente 6 horas para ligar de novo Quase 6 horas 10 da noite Aí eu ligo 10 da noite Ela diz Está muito tarde Não sei o que Não posso ir Então beleza Tá E gente Eu só queria lembrar vocês Uma coisa Se você está assistindo até aqui Saiba que eu ia dizer isso No começo Mas Eu esqueci Amanhã tem estreia De série nova Hoje à noite Eu vou planejar direitinho Quer dizer Já está de noite Na hora que vocês Vão assistir Com certeza já está de noite Vou planejar direitinho Como que vai ser Regras e tudo mais Que vai ser uma coisa Um pouco diferente E amanhã vai estar tudo pronto Eu vou gravar para vocês Então é só isso E ele está super apaixonado Gente Ele não cumpriu também o encontro Saí para o encontro com o Ash Ele não cumpriu E não cumpriu Oboba Tá certo E essa oportunidade aqui Ele só vai poder cumprir Quando ele chegar em casa Quando ele voltar para casa Nas férias Não tem problema não Gente Vai dar certo Gente Eu sei que vocês estavam falando Que eu deixo a cama Desarrumada Mas é Porque ele não tem tempo Ele já vai dormir Daqui a pouquinho Mas mesmo assim Eu coloquei ele Para arrumar a cama Só para vocês Ficarem mais tranquilos Tá certo E ele vai comer agora Um iogurte Não Ah ele está arrumando a cama ainda Eu pensei que ele já ia dormir Vai tomar um iogurtezinho E deixa eu dar uma olhada aqui Gente Eu não quero que diminua Isso aqui nunca Que é As responsabilidades dele Com a universidade Eu não quero que diminua Por favor Que eu quero que ele tire nota alta Né Só quero que ele tire notão Nessa universidade Então Pelo amor de Deus Já diminuiu um pouquinho Aí Como ele Ih Já já fica com sono Então Quinta-feira Que é aula de 10h a meio-dia Eu coloco ele para estudar mais E domingo Estudar mais Estudar o dia todo Que é para ele recuperar E Mas E dá tudo certo Né Tem alguém ligando Ver se é a Ashley Bom gente Não deu tempo para atender Mas acho que não era ela não E ele lavou na pia do banheiro De novo Muito bem Muito bem Ok O que ele está indo fazer Lavar a louça do lote Nem pensar O tanto de gente aqui Tu vai lavar a louça do lote Tu vai ser besta desse jeito Nem 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 pensar Vinha para cá Pronto Gente Vamos fazer ele estudar um pouquinho de anatomia E estudar a estrutura esquelética Que é horrível Eu lembro que eu Estudei cada docinho desse também E é muito complicado Muito complicado mesmo Lembrar de todos os nomes Mas que isso ajuda bastante a gente Mesmo eu não estudo Não estando assim na área trabalhando Ajuda bastante Eu sei onde é a dor De cada local Quando estou sentindo uma dor Ser onde é o oço Onde é o músculo E Gente o que foi que houve O que foi Eu acho que ele chegou no máximo aqui de novo Foi Não eu não sei Eu acho que é porque ele está muito Emocionado né Ele está tendo repulsa Por algumas coisas Cenas e odores repulsivos O terão e fez negativo Ah bem da casa gente Casa é porca Entretido Satisfeito Que ele realizou aquele desejo Ah e cumpriu aqui gente Do encontro Beijar Ashley Vamos colocar aqui também Ótimo encontro Se o coração salta Esse espírito voa Foi um encontro absolutamente fantástico A única preocupação agora É quando marcar o próximo Ai que sensação boa né Valentim Nunca senti Vocês gostam de casas bem decoradas Pelo jeito das coisas Esse lugar não é tão ruim É horrível Brilhando e limpo Experimente A refrescante sensação De uma boa higiene pessoal Pronto É porque ele está bem cuidadinho Ok Estudou anatomia Estudou Agora vou botar ele para dormir gente Podemos vacilar não Bora Precisa ir agora Tchau Nem sabia que tu estava aqui Bom gente Eu fiquei com medo De colocar o Valentim Para dormir tarde demais E acabei colocando ele Para dormir cedo demais Então 4 e 10 da manhã Valentim já acordou Para ir para a aula Que vai ser meio dia Mas não tem problema Dá tempo ele se cuidar Bem direitinho Dá tempo até ele usar o banheiro Que nem precisa Né Só para matar o tempo mesmo E dá tempo ele estudar Não Não é conversar não Estudar Cadê meu Deus Aqui pronto Ele estudar tudo pelo menos Uma vez até a hora da aula Então Está tranquilo Ele dá uma refrescada Aqui na mente dele E ele só está comendo Esse tipo de comida Só esses lanchinhos Gente Porque É bem mais fácil A gente comer daqui de cima E eu acho Eu acho que não tem Aquela Aquele humor De que está comendo Só besteira Que nem tem no The Sims 4 Que é bem chatinho Tem não Gente Um sim guardião É uma promessa Que Valentim Leva muito a sério Como assim Ele é guardião Gente Proteger E aqui está sujo também Colocar ele para limpar Aqui Né Depois que ele terminar Porque vai dar tempo Gente Vamos lá Valentim já tomou café da manhã Vamos só estudar um pouquinho Dias para provas finais Dois Dois dias só Para as provas finais Gente Para as férias Quer dizer que é De hoje Dia de amanhã Ah Eu acho que ele vai fazer As provas finais Agora gente Amanhã e depois Na quinta e na sexta Aí ele fazendo as provas finais Ele recebe a nota E vai para casa Entendi Aí ó Diz que ia dar tempo Ele estudar um todinho Ainda vai dar tempo Ele limpar ali ó E pronto Colocar ele para tomar banho também Já que não tem muita coisa Para fazer Tomar um banho E E lavar roupa Né Ficar para lavar roupa Não dá Tem roupa lá Vamos então Aqui Onde é gente Aqui né Pronto Vamos até aqui E Pegar as roupas limpas E depois a gente pega essa roupa Coloca aqui E pega a roupa dele Pronto Vamos lá Valentim Tu está sozinho em casa Eu acho Gente ainda tem um som tocando Agora pronto gente Eu vou ter que deixar esse som aqui Só por causa da dancinha dele Eu vou deixar Porque eu sou uma pessoa muito boa Tá Uma pessoa muito boa Agora vamos levar essas roupas Para a secadora Bota lá na secadora Valentim Isso Uma das coisas boas de lavar roupa No The Sims 3 Gente é que eu posso colocar ele Para lavar roupa Aqui Lava a roupa dele Ele pega essa roupa aqui Para lavar Mas ele passa em todos os cestos Em todos os quartos Em todos os lugares Pega todas as roupas sujas E coloca lá No The Sims 4 Se tiver 10 cestos Você tem que clicar nos 10 Para colocar eles Para lavar roupa Isso para mim É o fim Mas Aqui no The Sims 3 É bem mais fácil Ele vai pegar a roupa dele E eu espero que dê tempo Né gente Aí ele vai pegar a roupa de todo mundo Não vai dar tempo Não vai dar tempo Aborta a missão Aqui mesmo Isso Vá para a escola Vá Sua aula é meio dia 11 horas Pelo amor de Deus Corre Não vai se atrasar de novo não Pronto Bom gente Eu vou deixar a Valentim na aula Eu vou encerrar o episódio de hoje Tá bom Então provavelmente No próximo episódio A gente já vai visitar A nossa família Ou então A gente faz as provas finais E no outro episódio A gente visita a nossa família Deixa um pouquinho de dinheiro Lá para eles Não sei Pega algumas coisas Não sei também Eu só sei que eu estou com saudade deles Mas enquanto o Valentim estiver aqui Eu vou ter que ficar aqui Então muito obrigado por terem visto tudo Deixa o like Se inscreve no canal Não perca mais nenhum vídeo E até o próximo episódio 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 E até o próximo episódio